E aí galera, voltamos ao período clássico do VDP, os problemas que surgem somente durante a transmissão. Ai ai, eu atualizei hoje a minha webcam, o aplicativo dela, né? Tá travado aqui, não vai pra frente. Aí a gente vai ter que ficar com essa câmera com a qualidade super estourada, né? Mas é isso, bom dia. E aí, o Wellington, o Devodir do Renato Russo. E aí, Gui? Nossa, não. Isso aqui parte meu coração em três. Deixa eu ver aqui se melhora um pouco. A câmera tá super estourada. Deixa eu desligar aqui, ver se melhora um pouco. Fica super estranho. E aí Thomas, Gabin? Ai, ai, ai. Logitech, por que você faz isso comigo? Passou o dia inteiro funcionando, é só quando eu precisei mudar a exposição aí. Tá aqui, nessa tela infinita que eu vou mostrar pra vocês. aqui, ó. Carrega de jeito nenhum. Meu Deus, já fechei, já abri, acho que a solução seria reiniciar o computador. É, bom, muito boa noite, galera, pra todo mundo que chegou no horário aí. Pô, aqui não tem problema. O legal é começar a absorver, ó, o Gui falou, eu tô decepcionado com o meu totem, fiz ele em muito pouco tempo, só pra participar mesmo, porque ficou muito ruim. E aí, deixa eu colocar a câmera aqui, mas, acontece, acontece. E assim, o objetivo é lembrar que sempre vai rolar esses exercícios, pra gente se preparar mesmo pra se organizar, pra conseguir participar direitinho e tal. Beleza, Gui? Então, no próximo aí, ó, conto com você participando, não na reta ao final. Bom, mas não se preocupa tanto, porque é o caminho a ser trilhado, tá? É, desisto. Vou desistir, deixa eu ver aqui. Pô, nessa distância até ficaria boa a câmera. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma gambiarrinha leve, só pra ver se a exposição melhora um pouco. Deixa eu ver aqui. Tá. Não tá sensacional. Sem problemas, Breno. Poxa, fico triste, fico triste. Uma coisa acontecendo ali fora. É, mas vamos lá. Desligar e ligar a câmera. Eu vou, ó, é porque eu já, quando eu faço isso aqui, ó, a câmera é desligada. O problema é que ela tá ficando no automático. Como ela tá ficando no automático, aí eu não consigo mexer nas configurações. Sempre que eu desligo e ligo ela, né, na verdade, em todas as lives, ou todas as aulas que já devem ter percebido, eu faço esse ajuste. É um ajuste bem simples, rápido, né? Só que isso aqui precisava funcionar, né? Poxa vida. Deixa eu fechar e abrir mais uma vez. Vai que algum Deus nos agracia com o funcionamento do aplicativo. É, eu acho que não vai pra frente, não. Deixa eu até ver o gerenciador de tarefas aqui, ver se ele me mostra alguma coisa que eu possa tentar fazer, ó. Tá como se ele estivesse funcionando. Mas eu atualizei o aplicativo de ontem pra hoje, então... Então vamos lá. Não vou ficar sofrendo com isso, não. Então, vou deixar só também, já que a câmera não tá muito boa, vou deixar só a thumbnailzinha. Opa. Deixar só a thumbnailzinha aqui e não vou me preocupar mais com isso hoje. Beleza, galera? Ah, deixa eu pegar aqui, já que a gente vai usar a tela toda, então... E simbora. Pessoal, vamos lá. Então, ó, pra quem não sabe, né? Deixa eu já colocar aqui o arquivo do Totem. Opa, arquivo do Totem. No meu place for bravery. Deixa eu achar aqui o nosso arquivo. Documentos, gmgpx, lives, seu collab Totem. E tá aqui o meu Totem do Godin, né? Pra quem não se lembra, na aula da semana passada eu fiz esse Godin aqui, enquanto eu explicava o exercício, falava um pouco das propostas, tá? Então, pra quem não assistiu essa aula da semana passada, não tem problema nenhum e a gente vai dar continuidade mesmo assim. Mas só pra vocês entenderem o que tá acontecendo, né? Esse é um exercício que eu tô realizando, né? Que a gente tá realizando dentro do Vivendo de Pixel, dentro da comunidade lá no Discord. Um exercício que ele busca a gente desenvolver essa habilidade de trabalhar com mais limitações e aprender que mais limitações não são sinônimo de ter menos possibilidades ou de fazer um trabalho que seja limitante, de fato. O que a gente tá fazendo é só focando nossos esforços. Quando a gente não tem muitas limitações, faz com que a gente acabe ficando perdido, né? Fazendo muitas coisas muito soltas e tudo mais. Então, o objetivo desse exercício era trazer essa percepção pra quem participou dele. E eu espero que a gente tenha alcançado esse objetivo. E eu vou mostrar aqui pra vocês hoje o resultado das artes de todos os alunos que participaram, né? Mesmo que ela não tenha sido finalizada, eu acho que é legal mostrar e começar a fazer a montagem, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar. Essa foi a explicação do que vai ser o vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o João S. Eu sou artista, animador e também faço arte técnica. Trabalho profissionalmente com desenvolvimento de jogos e pixel art há quase 10 anos. Eu acho que quase, eu falo quase 10 anos, que esse ano vamos fazer 10 anos. E esse é o Vendo de Pixel, o canal que tem como intuito ensinar a gente de conteúdo do pixel art e mostrar formas de como você pode transformar esse hobby em uma profissão. E esse exercício é justamente uma das habilidades que são essenciais quando a gente pensa em um trabalho dentro de uma equipe seguindo um direcionamento de arte, tá? Como eu disse, novamente, eu dei direcionamento pra vocês, né? E deixei na mão de vocês pra ser um pouco mais solto, né? Em relação ao estilo, mas já com a paleta de cores muito bem definida. E, como eu disse, esse aqui foi o resultado da minha participação do Totem. Eu queria muito fazer mais uma coisa. Eu tô pensando em fazer só pra deixar o Totem com um iniciozinho mais interessante e com um final também. Mas hoje a gente vai pegar... Vou pegar as artes que vocês fizeram e começar a montar o Totem. Eu acho que dá pra montar ele inteiro, não vai ter uma dificuldade muito grande, mas sim, bora. Beleza? E uma coisa que eu pensei em começar a fazer, pelo menos nesse estilo de vídeo, que é o vídeo dessas aulas onde eu apresento os exercícios do aluno, é meio que de trazer a participação de quem fez, né? Quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida e tudo mais. Isso é ao vivo, né? E pra poder fazer essa participação, eu só preciso que vocês participem dentro do servidor do Discord, né? Vai ter uma sala pra vocês começarem a interagir comigo. O pessoal que participou de algumas aulas já sabe, né? Que tem a sala de aula lá dentro do Discord do VDP. E, enfim, vou liberar uma sala que tá atrás aqui da Thumbnail. Uma sala de aula de áudio mesmo, pra vocês participarem, pra vocês trocarem uma ideia, pra vocês também, enfim, tirarem essas dúvidas por voz, né? Não ser pelo chat. A gente sabe que o chat, às vezes, as coisas se perdem. E vocês me digam aí, vocês acham que essa pode ser uma boa ideia pro futuro do canal, pra esse formato de aula. Beleza? Mas, por conta, né? De não ter conversado isso antes, eu vou deixar isso pra uma próxima oportunidade. Pensando aqui, melhor não fazer isso de sopetar. Mas, vamos lá. Pra quem não participou, pra quem não sabe do que é esse exercício, eu vou mostrar aqui aonde ele foi feito, tá? Tem aqui, ó, dentro do Vendor de Pixel, o canal exercício, canal de texto. A gente fez aqui um trópico, né? Uma thread falando do exercício. Deixa eu abrir ele aqui, grande. E o que eu vou pegar hoje, eu vou pegar o acesso de vocês aqui e vou começar a montar o top. Vamos lá? Eu vou ler os comentários aqui de vocês e também já deixar alguns apontamentos. O Thomas falou, João, onde consigo ver as configurações para a digitalizadora dentro do Azeprite? Thomas, cara, eu não sei se tem. Eu acredito que tenha, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é, tipo, o que você está querendo configurar na sua mesa digitalizadora dentro do Azeprite? Digo assim, que a mesa digitalizadora, pra quem não sabe, a mesa digitalizadora é uma tela, não necessariamente uma tela, mas uma superfície, como essa aqui, que é a minha Intuos Pro, e onde você pode utilizar uma estilos, né? Uma caneta, pra poder desenhar livremente, como se fosse um lápis sobre o papel negro. E, com isso, né? Você tem um pouco mais de habilidade, um pouco mais de liberdade no seu traço, né? Pra quem tem o costume de desenhar, isso ajuda bastante. Mas eu não acredito que seja uma coisa essencial. Eu uso, porque funciona muito bem, porque eu utilizei ela durante muito tempo, porque já trabalhei com ilustração, com pintura digital. E, enfim, assim, pra mim funciona muito bem, e me ajuda muito a desenhar os quadros, né? Os frames de animação. Então, assim, é uma ferramenta que já faz parte da minha Pipeline. Mas, novamente, a principal funcionalidade, a principal feature da mesa digitalizadora, além dessa liberdade, né? Mas, para que seja a principal mesmo, são os níveis de pressão. Então, se é a mesa digitalizadora, quanto melhor ela for, provavelmente, mais níveis de pressão ela vai ter. Isso faz com que você consiga ter um pouco mais de controle sobre como é aplicada a cor, ou como é aplicada a borracha, ou como é aplicada algum efeito, utilizando essa digitalizadora. Então, assim, não necessariamente... Eu nem diria não necessariamente. Essa funcionalidade é uma funcionalidade que tem muito pouco propósito dentro da pixel art, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa pixel art, vou usar pura, mas eu nem sei se essa é a palavra correta, né? Uma pixel art mais tradicional, dificilmente você vai usar alguma coisa de pressão, as ferramentas de pressão, os níveis de pressão. Então, assim, respondendo a pergunta do Thomas, ou do Tomás, depois a gente tem que tirar essa dúvida, Thomas. Thomas. Eu nunca precisei disso, utilizar a luz em vez de pressão, a curva de pressão da minha mesa digitalizadora no Azeprite. Eu consigo fazer essas configurações da minha mesa. Deixa eu executar aqui o driver. Mesa digitalizadora não está respondendo, não. É, não vou desligar aí. Vou só desligar ela, ver se aparece aqui. Por algum motivo, ele não está reconhecendo a minha mesa. Mas, assim, eu consigo configurar isso diretamente no software, né? No driver da mesa. Então, assim, eu nunca precisei fazer isso no Azeprite, tá? Então, assim, só me diz aí depois, Thomas, se é mais curiosidade ou se foi uma necessidade que você sentiu de ter, tá? Ah, o Daniel, o Souji. Boa noite, rapaziada. Boa noite, não pude vir na última aula, mas hoje mesmo chegando atrasado eu vou estar presente. Pô, legal, Souji. Ó, a galera falando que não pude participar na última aula, não tem problema, tá? Recomendo depois que vocês assistirem, até para ter uma noção do exercício mesmo, mas tem um vídeo curtinho no canal explicando o exercício. Então, não precisa se preocupar tanto. Os botões da caneta, dá para configurar? Dá sim, Thomas. Aqui eu não vou conseguir mostrar, né? Você não consegue configurar no Azeprite. No Azeprite não tem essa opção. Mas, quando você baixa o driver correto da sua mesa digitalizadora, você consegue configurar isso sim, tá? A minha mesa, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, ela tem alguns botões, dá para ver? E esses botões na mesa mesmo, no driver da mesa, no software que eu utilizo para gerenciar a mesa, eu consigo colocar funções que são específicas de algum software, né? Por exemplo, no Azeprite, o atalho para poder aumentar e diminuir o brush, que eu consigo meio que passar o dedo aqui nesse círculo e aumentar e diminuir o brush. Aí eu consigo colocar um atalho específico para cada um dos botões. E isso, assim, ajuda muito na sua pipeline, né? Acredito eu, já me ajudou bastante, para você conseguir colocar os atalhos que vão funcionar para a arte que você quer fazer. Mas, é aquilo. Sinceramente, hoje eu não uso nenhum desses botões no Azeprite, né? Principalmente por conta do trabalho com animação, eu preciso usar muito o teclado. Então, assim, meio que não tenho... Se eu tivesse três mãos, né? Talvez fizesse um pouco mais de sentido, mas hoje meio que eu parar de usar qualquer uma das mãos que eu utilizo, meio que atrapalha o meu processo, né? Não atrapalha no sentido de diminuir um pouco a minha velocidade de produção, mas não é algo que eu sinto falta. Eu digo isso porque eu já utilizei muito ela quando eu fazia pintura digital, tá bem? Mas, procura o driver correto da sua mesa, que com certeza vai ter essa opção de você trocar, tá? Olha lá, o Gui respondeu isso também. E aí, Ricardo, boa noite. É Thomas, sem acento. Beleza. Beleza, Thomas, vou tentar não errar na próxima. Eu acho que ele já me respondeu uma outra vez, mas eu estou meio esquecido. Galera, então vamos lá. Vou pegar aqui, começar a pegar os arquivos de vocês. E assim, eu sei que, como eu não deixei definido aqui como seria essa entrega, porque cada um de vocês pegou e enviou algumas versões, né? Tem as versões que são Work in Progress, né? Que é o trabalho em andamento. E talvez não seja a versão final. Beleza? Se você está assistindo a aula agora e você não colocou a sua arte, coloca lá rapidão o que eu consigo colocar aqui. Então, eu vou pegar do início, do final para o início. Se tiver alguma coisa repetida, eu já vou tirando. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho a minha arte, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou... Primeira coisa, como a gente tem o nosso templatezinho aqui, eu vou copiar ele. Vou criar um novo arquivo. Só para poder pegar o nosso tamanho base. E eu vou fazer o seguinte. Vou aumentar consideravelmente aqui o meu canvas para ser bem, bem grande mesmo. Se o tamanho não for suficiente, a gente vai adicionando mais resolução depois, tá? E eu vou fazer isso porque facilita muito a montagem. Então, primeiro, vamos lá também, já arrumando a interface para funcionar para o nosso propósito. Se algum de vocês preferir que eu utilize a interface no tamanho menor do Azeprite, para tirar dúvidas ou para compreender melhor o que eu estou fazendo, me diga aí no chat, que aí eu mudo na hora. Eu vou deixar assim porque como a gente vai usar muito tamanho ou muita... Vai ser muita imagem, né? Então, acho que eu vou ser muitas camadas aqui. Isso me ajuda. Mas se algum de vocês quiser, mesmo que seja só um, eu altero aqui sem problemas. Tá bem? E já vou colocando os nomes nas camadas também. Depois, se qualquer um de vocês preferir, a gente pode rearranjar, né? Tipo, ah, não sei se... Enfim, ah, pô, João, me coloca mais tal... Não, não vou deixar... Não vou ser muito... Deixar isso muito aberto porque pode causar uma conclusão. Mas eu vou colocar os arquivos com os nomes de vocês para poder facilitar essa organização. Então, eu já peguei a minha base aqui. Vou colocar... Deixar aqui como template. E também já deixar o nomezinho. Uma corzinha que eu costumo usar quando eu utilizo as camadas que elas são mais de referência, né? Mais de coisa assim. E vamos começar lá com a nossa montagem. Vou pegar primeiro aqui o do grilo. Ó, o grilo mandou aqui a imagem. Venho aqui. Copiar a imagem. E já vou colar aqui. Deixar o grilo bem na base. E vou colocar aqui. Grilo OVSK. Eu vou deixar a interface grande. Eu me incomodo um pouco porque como a gente tem que usar muitas informações, isso pode ser problemático. Nada disso, Gui. Vai ser por ordem aqui da galera que entregou. E aí, grilo? Deixa eu colocar aqui a interface. Vou deixar ela escura mesmo. Vou deixar ela escura. Vou deixar ela escura. Para não cegar a galera aí. E vamos... Vamos embora. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. O tamanho aqui. Não, vou deixar assim mesmo. E vamos começar a pegar aqui as de todo mundo. Tá? Eu vou deixando marcado aqui para não correr o risco. O que é que eu não vou deixar? Vou colocar um emoji. Engraçado. Então, vamos simbora. Eu colei o grilo no template? Vou ajustar. Grilo OVSK. Tá certo, né, grilo? Tá certo, grilo. Coloca a linha mais perto do chão para que muita gente não perceba. Pessoal, e lembre-se... O que é isso, Tweet? Pô, sou seu careca preferido. Fiquei feliz. Fiquei feliz em saber. Ó, aqui agora. Vamos colocar o... Esse aqui é o do... Vou fazer o seguinte. Para facilitar a minha vida... Como eu não vou dar tanto espaço aqui, eu vou deixar o... Me ajuda o Discord. Deixar o Discord aqui. Metadinha da tela. Metadinha da tela também. E aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar. Pronto. Porque eu não preciso do... Da paleta aqui de cores, né? Então, dei um CTRL F. É aquele que vai para um modo mais... Mais... Expert. Então, aqui... Foi a do Matheus. Matheus, me diz aí. Qual Matheus que é o Matheus? Qual Matheus é esse Matheus? Manda no chat aí que eu coloco. A menor resolução? O Discord, qual seria mais ou menos a resolução? A resolução do que, Sody? O tempo. É porque a gente... Na aula passada, eu passei esse template aqui para vocês. É o Garbim mesmo. Então, ó. Esse template aqui tem o tamanho certinho, tá? Tirar o template ali. E tem as especificações, as cores. Então, funciona muito bem. Aqui, então, já. Garbim. Garbim. Então, tá aqui o Garbim. Da Estuc. E, vamos lá, galera. Qualquer dúvida... É assim como essa aula vai ser uma aula mais expositiva, né? Assim, mais expositiva, não. Mais prática. O que vocês tiverem de dúvida do Azeprite, de Amanda, os atalhos que eu estou utilizando, o que eu estou configurando, o que eu estou fazendo aqui, podem mandar sem problema nenhum. Tá bem? Da Estuc. Ó, já está ficando bem maneiro. Suíte, o template, ele está bem lá no topo aqui do Exercícios e Exercícios Collab Totem, tá? Então, se você for aqui no topo, ó, tem a... Ai, meu Deus do céu. Bem aqui no topo tem a imagem, tem a descrição do que você precisa fazer, né? Proposta do exercício. Se eu não me engano, deixa eu ver. E qualquer dúvida, eu recomendo você assistir a aula semana passada, tá? Não vai dar tempo... Eu acho... Eu vou ficar muito impressionado se der tempo de você fazer só agora. Mas eu recomendo que você não faça até para prestar atenção aqui no que eu estou falando e tudo mais. E me recomendou de primeira vez, te vejo e já estou apaixonado. Pô, Suíte, imagine... Imagine o seguinte, se eu estivesse com a minha câmera funcionando bem aqui, ó, que você estaria vivendo em 60 quadros por segundo, mas aqui nessa tristeza de FPS de barco aqui... Então, vamos lá. Daisuke, depois o Daisuke. Vamos ver o que eu acho aqui. Baxin, ó, colocou os três dele. Eu já vou meter os três aqui do Guaxinim. Eu vou deixar todos eles na mesma camada, viu, Guaxinim? Só para ficar... Para facilitar a minha vida. Guaxinim. Guaxinim voador. Esse nick é muito bom, Guaxinim. Daqui o Guaxinim. Guaxinim fez três, né? Uma das coisas que eu falei para vocês foi que vocês poderiam fazer quantos vocês quisessem, tá? Não tinha uma limitação. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui com esse passamento, só para poder manter o padrão e ficar bem claro onde que está a transição. Estou só copiando a imagem aqui no Discord e colando aqui, tá? Eu perdi alguma pergunta, não perdi. Ó, o Flo, ele coloquei, comecei ontem, tentei fazer um polvo de um olho com uma boca cheia de dentes. Mas o Flo, eu não sei se ele assistiu a aula onde eu falei, né? Porque precisava ter a base. Precisava ter a base aqui, tá? Vou colocar. Vamos ver como é que fica, tá bem? E eu vou deixar, se você estiver assistindo essa aula agora, eu recomendo que você dê uma trabalhadinha na base para poder ter o formato correto. que isso ajuda bastante. Mas, vamos ver se funciona bem, né? Ó, tá vendo que tem um probleminha aqui? Ó, deixa eu deixar aqui em qualquer lugar. Porque o tamanho que você utilizou é até o tamanho correto, mas o encaixe não ficou muito bom. Cadê? Ah, ficou interessante, ficou interessante. Vamos ver o que que dá. Pô, e você não assistiu a aula passada? E aqui, o Rick. Ó, o Rick colocou aqui como se fosse o IP. Na verdade, o Rick, ele utilizou duas vezes o tamanho da altura. Ah, deixa eu pensar aqui. Rick, se você estiver assistindo aqui a aula agora, faz no seguinte, ó. Pô, é porque fugiu muito, Rick. Tinha uma vontade de colocar, mas fugiu muito da proposta. Ó, o que você fez com o tamanho, que é o dobro, né? É um pouco problemático fazer assim, porque foge um pouco. Foge o padrão que a gente utilizou. É, tinha que ter feito que nem um guaxilhinho aqui, ó. Ele fez os três separados, né? Três, né? Com tamanhos variados, mas três separados. E o Ricardo? Ah, o Ricardo Silva é o Rick. Rick, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Eu vou preparar o arquivo hoje, mas eu não vou publicar ele ainda. Então, ó. Eu faço um tempinho pra você dar um grau no seu aí, tá? Pra poder seguir o padrão. Beleza? Porque, lembra que assim, a premissa que eu falei, não importa tanto a qualidade do que você faz. Mas é muito importante vocês seguirem o template, seguirem a recomendação do que eu pedi pra ser feito. Até, reforçando aqui, né? Eu queria colocar o do Rick, mas até o do Flor aqui eu não me sinto muito confortável em colocar, porque ele não seguiu o padrão que a gente colocou, né? Deixa eu só puxar aqui o template pra vocês verem. Principalmente pro Flor, né? Ó, template é esse. E assim, eu deixei muito bem explícito, né? E o Breno também, que essa parte aqui, ó, do contato, ela precisava se manter padrão. Porque é isso que faz com que, né? O encontro das partes do Totem fique certinha mesmo. Então, ó. Eu vou tirar o do Flor também pra ser mais justo, né? Pra ser mais justo. Porque todo mundo que tá participando conseguiu seguir a proposta, né? Tirou as dúvidas e fez direitinho. Pra ver se ninguém falou isso pro Rick. Puxa. Ó, Ricardo, vai lá. Faz mais um, dá tempo ainda, hein? Não precisa fazer agora, mas faz um de até sexta que dá tempo de aparecer na postagem ainda. E a recomendação pra todo mundo que quiser fazer até sexta também. Então, essa daqui é a do... Do Igor. Vou colocar aqui. Igor. T. Morais. Ó, essa daqui é do Bruno. Ó, o Bruno colocou aqui, Bruno. E a minha recomendação é só, sempre que você postar, colocar na resolução, que é a resolução padrão, tá? Eu vou copiar aqui a imagem de todo jeito e eu ajudo isso aqui no Azeprite. Vou lá pra cá. Mas tenta sempre enviar na resolução, que é a resolução nativa. Aqui você multiplicou por quatro. Ó. Ficou muito legal isso aqui. Muito... Um pássaro meio deformado, mas... O super orgânico. Gostei bastante. Azeprite, me deixa, me deixa. Me deixa a maior aqui. Como que é agora? O do... Bruno... Bruno, Bruno. Acho que eu tô... O Jeff Luiz... O encaixe aqui ficou bem orgânicozão. Eu gostei bastante aqui. Gui, Gui, o que você tava falando, Gui? Não entendi, não. Me elabora aí, ó. Deixar a sua de fora, Gui? Não, jamais. Tá muito legal. O que você tá falando, Gui? Você não tá bem. Não vou deixar de fora. Não deixarei, não deixarei. Tá muito legal. E é uma coisa que a gente pode fazer depois. Vocês não precisam se preocupar. É o seguinte... O que eu ia dizer, meu Deus? Eu escrevendo aqui, eu perdi. Com o encaixe aqui, ó. Eu vou depois só reajustar pra ficar em um ponto onde faça um pouco mais de sentido. Mais uma coisa que eu posso fazer aqui, ó. Posso ser muito compreendente de vocês. É só fazer um ajuste tentando minimizar o problema, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Na sua, Gui. Sem problema. Sem problema nenhum, ó. Pronto. Pronto, ó. Encaixa feito. Esse era o problema que você tava enxergando da sua participação. Como faz pra deixar a layer espelhada, Switch? É o seguinte, ó. Utilizando a ferramenta pincel mesmo, eu tô com ela aqui. Tem essa opção, ó. Que são as opções de ligar a simetria horizontal, tá? Isso aqui ajuda bastante pra fazer o totem. Pra quem viu a aula da semana passada, eu fiz o meu totem com a simetria ligada. Desenvolvimento do desenho e depois eu tornei ele assimétrico manualmente, tá? Mas não necessariamente vocês vão fazer isso, mas é o que eu fiz. Aqui é a do Raí. A do Raí também já mandou uma resolução grande. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Nossa, a do Raí ele mandou maior ainda. Deixa eu ver o seguinte. Aqui o Raí multiplicou por oito. Se eu não me engano. Sprite size. Vou dividir por oito. Não foi por oito? Não foi por oito. Deixa eu contar aqui de novo. Foi por dez? Dez. Sprite size. Pedir por dez. Ó, do Raí. Raí tem acento? Colocou lá no Discord. Eita, temos um pequeno problema. Esse aqui é o do Gui. Deixa eu ligar a simetria que eu consigo saber o meio certinho. Ah, o do Gui. Ó, Gui também. Vou fazer um outro favorzinho para você aqui. Faltou um pixel para o lado, né? Então, ó, vou desligar aqui. Só para encaixar no padrão. Pronto, Gui. E continuamos. Vai, tá aqui. Do Tinho. Tinho mandou as duas versões. Onde mais Tinho? E aí? Do Guaxinim já foi. Do Z, da Z. Do Z. De Z, de Z. De Z. Ó, bem interessante. Z não usou a base, né? Para funcionar 100%. Ficou bem simples, mas eu gostei bastante aqui do conceito do Z. Do Z. Quatro pontos. Dois pontos. Guaxinim já foi, né? Já está aqui. Senhor do Larrochoso. Ó, o Senhor do Larrochoso ficou bem legal também. Também tenho que redimensionar. Dividir por cinco. Ó, tá vendo? O problema de mandar uma resolução maior é porque muitos de vocês, né? Utilizam o padrão que é diferente. E assim, eu não tenho problema nenhum, né? É só porque aí eu tenho que ficar aqui e ficar redimensionado. Então é muito importante entregar no formato que foi recomendado lá. Senhor do Larrochoso. Aí fez outro aqui do Cashman. Aí eu vou colocar junto lá do outro seu, tá? Para facilitar a minha vida. É o seguinte. Ah, esse aqui está grande também. Multiplou por dez, né? Dez. Vou fechar esses arquivos aqui. Para não me atrapalhar. Tá. Aí eu faço o seguinte, ó. Um jeito que eu não sei se vocês sabem, a gente consegue selecionar as camadas. Movimentar todas elas juntas. Com as camadas aqui selecionadas. Movimenta aí todo o conteúdo dessas três camadas selecionadas ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso aqui também selecionando as duas células. O conceito é o mesmo, tá? É só que se tivesse em mais frames, né? Mais células em outros frames de animação. Aí dessa forma eu só movimentar nesse frame. Eu seleciono as camadas. Aí eu consigo movimentar tudo em todos os frames nessas três camadas. Então, vamos lá, o que mais? A minha está aqui, né? E eu dei o mau exemplo, né? Eu só peguei e postei para vocês. Aqui o Raí fez alguns outros. Mas não está no padrão e ele fez outros depois. Olha o Raí. Raí está aí. Raí, se você estiver aí, me manda no chat aí se você quer que eu coloque esse aqui também. Fiquei bem do início. Mas todos esses ficaram bem legais. Eu vou colocar todos esses. Então, esse aqui é um print. Esse aqui é um print. Eu não vou mexer. Um print aí dá um trabalho com mais. É um print. Aqui está por 10, por 6. Vamos lá. Fazer esse favor com o Raí. Apaguei isso que o Raí colocou aqui. E vou dividir por 6. Deu certo? Deu certo. E vou colocar junto o A com a outra do Raí. Aí fez bastante, né? Mas é legal. Mas é bom isso. Deixa eu selecionar aqui. De novo. Vou colocar para cima. Vou pular aqui. Cadê? Por que não está vindo? Está deixando a fracuia? Brincadeira feia. É essa. É essa. Já veio uma partezinha preta. Só apagar ela. Ó. Aqui eu acho que o Raí não colocou formato CR. Não é para estar. Ah, é porque falta um pedaço aqui por isso. Lembrar sempre de seguir as instruções do A, né? E exportar seguindo um padrão claro. Eu vou colocar essa outra também, Raí. Porque elas ficaram muito legais, viu? Não sei se... Novamente. 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 O Sérgio falou. Essa... Nossa, essa de mexer em várias camadas ao mesmo tempo. Eu não sabia. Bom demais. Foi legal, Sérgio. E assim... É por isso que eu quero voltar com essas aulas. Porque elas são aulas onde eu mexo mais no Azeprite mesmo, né? Faço alguma coisa mais prática. Porque eu consigo passar um pouco mais, né? Eu sei que é muito comum quando a gente assiste alguém fazendo alguma coisa, né? Surgir algumas dúvidas que são mais do uso, né? E às vezes eu acabo passando muito conceito. E a gente fica um pouco nessa, assim. E desenvolver a habilidade, né? Masterizar o Azeprite mesmo, as ferramentas. É essencial para a gente conseguir se desenvolver melhor como profissional. Porque aquilo, né? Quanto mais rápido a gente faz as coisas, quanto mais a gente domina a ferramenta, né? Assim, não necessariamente melhora a qualidade que a gente faz. Porque a melhora, ela vem muito da prática e do aprendizado. Mas, definitivamente, melhora a velocidade com que a gente produz, né? Isso, novamente, é essencial para a gente conseguir, né? Levar a carreira para a... Essa aqui eu já coloquei? Já, já, já coloquei. Vamos lá. O maior ensinamento da noite de hoje, né? Por enquanto. Estou mexendo aqui. Uma coisa que eu não fiz ainda foi salvar o arquivo. Então, vamos salvar o arquivo. Eu vou colocar aqui, já, na mesma live. Não, na mesma live, não. Isso é uma live diferente. Base. Montagem. Ó, o Ailton mandou. Seria legal um exercício onde a gente coloca algum tipo de objeto na prateleira. Tipo, tênis ou frascos com criaturas dentro. Pô, então, isso seria bem legal mesmo. A gente pode pensar nisso. E é um... Nossa, eu já estou empolgado. Acho que seria muito legal mesmo. Muito, porque dá para brincar bastante. Deixa eu fazer aqui. E... Mesma coisa, né? Usar uma paleta pronta. Tem muita coisa massa que dá para fazer. E vem disso. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Esse é o problema de ficar brincando com essa resolução, né? Deixa eu dar um trinta aqui. Tem o Site Canvas. Para não acontecer o que aconteceu antes, né? De eu copiar e vir uma parte preta mesmo. E aqui... E aqui... Seis. Tipo, seis. Para quem não entende o que eu estou fazendo, né? Eu sei que ninguém perguntou aí. Eu vou me censurar aqui, ó. Eu não estava deixando comentar. Talvez... Se não é que você está mandando um spam, não, Gui? Acho que foi. É... Não vai encaixar. Encaixou, encaixou. Ah, creio que esteja se comprando com profissionais mais... Ó, o Renato Russo. O Renato Russo, que não é o Estúdio Neuepton. Ele disse... Creio que esteja se comparando com profissionais mais experientes. Já tem arte bonita e mesmo assim não vê... Não... Não... Creio que esteja se comparando com profissionais mais experientes. Já tem arte bonita e mesmo assim não vê que evoluiu. Ó, tem um pouco disso, eu acredito, né? Que o Renato Russo falou aqui. O Aureal. E... Talvez seja isso, Gui. Né? Lembra que... E, cara... Que muitas vezes a gente meio que faz essa autocrítica e nem sempre ela é muito construtiva. Então... Tenta não ser tão duro consigo mesmo. Pô, tá muito legal. Quando você falou, eu achei que ia estar bem bonzinho, mas tá muito bom. É... Tá, então aqui, ó. Pra quem não sabe o que eu tô fazendo, é... Essa arte aqui que o... Que o... Raí, né? Esse portor. Ele... Ele aumentou a resolução pra poder enviar ela alta aqui no Discord, né? Porque senão ela fica pequenininha. Aí o que eu tô fazendo é só pegando essa mesma imagem e voltando pra resolução que é a resolução que ele fez a pixel art. Pra poder... É... Eu acredito que boa parte de vocês tem o conhecimento, né? De isso já. Mas eu acho importante explicar pra galera que tá aí. Que não sabe. Aqui eu tô com um problema de encaixe. Aí fez um pouco mais... Aconteceu a mesma coisa. Então... Vou pegar aqui. Tá centralizado? Tá centralizado também. Por algum motivo... Será que eu tô aqui? Ah, não. Tá. Eu pulei errado. Tava olhando pro lado errado. Ou eu? Eu me culpo. É... A do Grillo foi. Tem essa aqui do Kelvin. Ficou muito maneiro. Kelvin tá aí? Tá. Eu não sei se eu já li o comentário da Ilton. Eu acho que eu já li, mas vou repetir porque eu quero que todos vocês fixem. Porque eu acho que seria um ótimo próximo exercício também. A Ilton falou. Seria legal um exercício onde a gente coloca algum tipo de objeto numa prateleira. Tipo tênere ou frasco com criaturas dentro. A Ilton. E galera, eu vou pensar, vou estar com o Breno. Eu vou até jogar umas ideias pra vocês darem feedback pro próximo exercício. A gente vai fazer isso lá no canal do Discord. Se você não tá inscrito, se inscreve lá pra você ter acesso aos arquivos pra participar dos exercícios. E também conseguir dar e receber feedback nas suas artes. Já falei da importância disso, né? De você conseguir fazer essa leitura do feedback que é dado pra arte que você desenvolve. E também a habilidade de dar feedbacks construtivos de forma assertiva. Assim, é uma habilidade que é essencial pra você conseguir trabalhar bem em uma equipe, tá? Por quê? Porque, cara, muitas vezes você vai ser o responsável. Vai ter uma outra pessoa responsável. Você precisa saber lidar com os feedbacks que são criados a partir da arte que foi desenvolvida. Sendo sua ou não, tá? Porque às vezes você precisa conseguir direcionar melhor. E também precisa saber ser melhor direcionado. Como o Sérgio falou, né? De dar uma alimentação de câmera. Pô, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Vocês já curtiram o esquema das criaturas no frasco. Então, vamos pensar. Eu acho que talvez seja isso. Ó, o Gui falou. Sim, João. Mas eu gosto de ficar comparando porque eu coloco na cabeça que eu não só posso como devo ficar melhor para conseguir me tornar um profissional. Eu tenho que saber quando eu vou poder dizer. Então, Gui, ó. E aí já vou repetir o que o Gui acabou de dizer. E vou falar o que eu acredito que não esteja muito bem. O que pode ser melhorado nessa fala dele. Alguém falou. João, eu gosto de ficar comparando porque eu coloco na cabeça que eu não só posso como devo ficar melhor para conseguir me tornar um profissional. Eu tenho que saber quando eu vou poder dizer que sou um profissional em pixel art. Então, Gui, ó. E uma coisa que todos vocês, todos nós, enquanto artistas, trabalhando profissionalmente, a gente precisa saber que é o seguinte. Quem diz se a nossa arte é boa ou não para um projeto é quem vai te contratar para esse projeto. Então, assim, a nossa arte, ela sempre pode ser melhorada. Sempre, 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 infinitamente, né? Eu digo infinitamente porque mesmo que, sei lá, você alcançou todo o máximo de habilidade que você pode desenvolver, existem estilos diferentes, existem paletas diferentes, você pode desenvolver melhor a sua cor, você pode, sei lá, trabalhar um pouco mais de resolução, pode começar a levar a sua pixel art para um outro patamar. Só que o que acontece? A gente consegue isso com uma prática que é uma prática de estudo. Está sempre estudando, sempre buscando melhorar. E buscar melhorar não é achar que a sua arte está ruim e ela pode ser feita melhor. É você ter a noção de que, enquanto você estuda e pratica, você sempre vai melhorando. Não existe você ficar praticando se você está estudando e não melhorar. Então, assim, se existe uma prática alinhada ao estudo, você sempre vai melhorar. Não precisa ficar repetindo para você que a arte não está boa. Porque, assim, porque isso pode ser que te motive agora, mas, de forma geral, esse é um comportamento que faz com que você se desmotive. Eu digo que faz com que você se desmotive porque, assim, pensa que, beleza, para você estar funcionando agora, não só para o público, para todo mundo que tem essa mentalidade, pode ser que essa prática esteja funcionando para você agora. Talvez você esteja bem, mas se alguém ver você falando isso, talvez a pessoa se sinta na liberdade de fazer o mesmo, né? E aquilo, isso vai fazer com que você gere um comportamento que seja tóxico. Então, assim, tenta sempre ser mais paciente com você mesmo, ser até mais amável, assim. Pô, você falaria isso para uma outra pessoa que está estudando? Não. Então, por que você está falando isso para você? Tenta separar essas duas coisas. Que, assim, estar bom o suficiente é, cara, você fez o que você achou que precisava ser feito? E aquilo, eu também já falei muito disso. Muito mais importante do que a gente conseguir fazer uma arte perfeita é a gente conseguir entregar uma arte que a gente se propôs a fazer. Então, o Gui, ó, ele já conseguiu fazer muita coisa, porque ele entregou uma arte. E, assim, ele pegou e falou, pô, não está bom, não sei o quê, nem coloca, e a gente chega para a arte dele e está sensacional, está espetacular. Então, assim, a imagem que tinha dessa arte para o Gui, e para muitos de vocês que talvez tenham feito o mesmo, ah, não vou nem colocar minha arte aqui, porque ela não vai funcionar lá. Ou, ah, não está bom o suficiente. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Porque o importante é você o quê? Desenvolver a prática, estar sempre estudando, estar sempre praticando, estar sempre melhorando. Não se deixem cair nessa armadilha de, ah, minha arte não está boa o suficiente, tá? Porque aquilo, que nem vocês viram aqui, todas as artes que se encaixavam no padrão, eu peguei e coloquei aqui. As únicas artes que eu não coloquei foram que se fugiam muito da proposta inicial do exercício. Então, não se preocupem com a qualidade que você está entregando, se preocupem em entregar, tá bem? O que eu estava fazendo aqui? Já me perdi. Ah, eu estava só vendo a simetria. Então, fica isso aí de ensinamento para a aula de hoje também. Ó, o Breno falou com o tio, ó, ele é do frasco, as miniaturas dentro seria muito legal, o Daisuke falou. Ó, o Breno já vai lá. Vai lá, Breno. Toma conta aí. Simbora. Falta mais gente. Ah, eu estava fazendo a do Kelvin. Kelvin. Acho que eu já copiei, mas é para garantir. Kelvin. Kelvin. Deixa eu escrever Kelvin errado. 2K, L, V, Y, Kelvin. Ó, a gente já chegou a um problema aqui que já precisa aumentar o canvas. Vou puxar para cima, sem me preocupar muito. Vai lá, vai lá, Renato. Vai lá, Renato. Subiu o totem. Subi mais um totem. Só para vocês verem todas as artes aqui. O que mais? O que mais? Ó, tenta do Rogro aqui. Ficou muito legal, eu disse, acho que na última aula, assim, que é um estímulo muito diferente de tudo que todo mundo fez, assim, e eu curti para caramba. É mais simplificado. Só deixar aqui na nossa resolução. Eu acho que multiplicou por 12. Foi. Foi. O. O. Grupo. Já em cima da outra. Qual? Ah. Caraca. Como isso? Na parte da coruja. O. aqui foi a do team, deixa eu ver se for todas vamos ver, ó, tem a do cacter ali que ficou muito, muito legal também daqui a pouco nem vai ter mais resolução pra gente utilizar aqui salvar, né e aqui a do Breno, a do Breno já foi? não foi não, né, o Breno já saiu o Breno já meteu um fundo amarelo aqui o Breno que era pra ser o exemplo já tá fazendo errado o Breno ficou bem legal também, né, ele usou as carrancas brasileiras lá do macho do Brasil, né, como inspiração como eu disse, né, pra todo mundo que fez exercício era lembrar que eu falei, né, de ler, de fazer uma pesquisa e essa arte do Breno é muito legal porque ela se encaixa muito no conceito do que eram os tótens mesmo então, recomendo de novo, né, pra quem fez sem se preocupar muito com isso volta e dá uma lidinha porque ajuda, ajuda muito aqui foi a do Igor Temorais, eu já coloquei aqui em algum lugar a do cacter já foi também tem outra aqui do Tim eu vou colocar eu vou colocar junto lá, tá, Tim? vou colocar junto por que que eu vou colocar junto? porque eu quero que você isso com o tester não, cara, vou colocar, vou colocar sabe por quê? porque o objetivo aqui, ó é você conseguir enxergar as possibilidades e eu acho importante você pegar e ver, assim, cara, o que você fez cadê? o que você fez depois depois, assim, é muito diferente em questão de estilo e também tem que você sacar a evolução tá? depois de pegar, tirar a primeira ideia que você tinha da cabeça e fazer uma outra a qualidade aumenta imensamente então, não se preocupe novamente, não se preocupe tanto com isso se você seguir o padrão que a gente colocou vai entrar aqui foi por quanto que multiplicou? oito dez tô ruim de acertar os valores meu Deus deixa aqui pra baixo só pra ter o encaixe do Tim então, ó, se a gente pega aqui, ó Tim, vou usar isso aqui como exemplo o do Tim, ó o Tim fez essas duas essa primeira aqui foi a primeira ideia que ele tirou da cabeça e depois ele pegou e fez a coruja e, assim, é muito nítida a diferença entre as duas porque o que aconteceu aqui diferente? foram os feedbacks? o que que, o que que, o que que, o que que você você fez com que você saísse aqui do Aquacu para ir para esse estilo que é totalmente diferente, e assim, ter até uma qualidade de renderização no final, porque assim, dá para... de renderização bem melhor do que o que você fez aqui. Eu digo renderização por quê? Porque aqui você tem padrões que são muito claros, né? Tipo, de contorno, de volume, de luz e sombra, e aqui no Aquacu ainda fica um pouco nebuloso. A coruja ficou em cima de novo? Uai. Ah, porque eu puxei para baixo. É que eu estou puxando para baixo e depois puxo tudo para cima e esqueço de puxar de novo. Obrigado, obrigado aí pelos apontados. Tá certinho. Tem mais espaço. Tem mais alguma coisa? Ó, tem... Esse guaxininho a gente já colocou? Tomas? Não, né, Tomas? Ó, tem alguma coisa estranha aqui. Nossa, mas aí me lascou. Ó, Tomas, depois anda... A miniatura está em cima? Ah, está aqui. Já ia falar. Aqui é o Garbim? Garbim, é você? Não, é o Sena. É o outro Tomas? Ou é Tomás? Vou colocar aqui. Tomás, Sena. Tomás, Sena. E aí? Mais Sena e em cima outra do... Ah, essa aqui do Tinho já foi? Acho que já foi, né? Vamos lá no Tinho. Do Tinho, não. Do Renato Russo... O Wellington. Já foi? Outro? Foi, foi. Ah, não foi ainda, não. Renato Russo. Tá quase acabando, galera. Quase. Falta só bastante tempo. É... Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Já foi o do Tomás, Sena. Pera aí. Tomás... Então faz o seguinte, ô... Ô, Sena. Eu vou chamar de Sena, só. Mais fácil. Vou até mudar aqui, ó. Ah, depois eu mudo. Aqui o do Guaxinim já foi. Aqui é muito legal. O Guaxinim, ele fez um esboço de alguns animais, ó. Aí, tipo, alguns deles executou bem, né? Acho que o sapo ficou bem parecido. Acabou descartando algumas outras coisas. Mas é isso aí. Deixa eu copiar aqui. Cadê o seu? Engraçado. Deixa eu abrir o link da imagem. Ah, que foi como o GIF por isso. Aqui foi o LiveJPJ. O LiveJPJ. Pessoa jurídica. LiveJPJ. Meu Deus. Opa, e aí? Muita treta. Cadê o seu? Ó, pronto. Esse foi o do topo. Eu vou colocar aqui o Godinim, mas ele não vai ficar no topo, não, tá? Pra não parecer que eu fiz de propósito. Vai ficar lá na base. Então, Flatten, Flatten Invisible, vou copiar ele aqui e já vou descartar pra eu não perder. Eu vou botar aqui esse correio. Esse correio sou eu. E, ó, eu vou fazer só um ajuste aqui, tá, galera? Pra poder manter uma coisa que eu acredito que seja legal aqui de fazer, tá? Eu vou fazer um ajuste ao final. Tá, vamos lá. Eu vou colocar o do Breno no topo, tá? Vou colocar o do Breno no topo por quê? Porque o Breno é que é o iterador do exercício. Então, vou colocar o Breno lá no topo. Vou colocar onde eu estava lá, onde estava o Breno. O Breno ficou logo assim do Cacti. Então, deixa eu me arrastar pra cá. Vou botar o Breno pra cá. E o ajuste que eu vou fazer aqui vai ser só preencher o fundo, tá? Eu vou preencher o fundo de alguns só pra não parecer tão desconexo. E, novamente, voltando assim, eu tô fazendo isso aqui principalmente por conta de quem não seguiu aquela instrução e de fazer o fechamento no ponto correto, tá? Pra que funcione um pouco melhor mesmo. E tem outro ajuste que eu vou fazer aqui. Tá sem áudio? Ah, tá. Beleza. Aí falou ali. Ó, eu vou, uma coisa aqui também já pra poder ficar mais próximo do, de, assim, de um resultado final, visual, mais interessante. Eu vou, acho que eu vou tirar isso aqui agora, que eu acho que o azepraco na tela cheia vai funcionar melhor. É, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Me sinto um pouco mais confortável. Fazer os totens que ficam na base serem os totens mais largos, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse daqui, do Garbinho, vou mandar lá pra cima. Lá pra cima. O do Breno, né? Já fiz a homenagem pro Breno, vou trazer ele aqui pra base. Por quê? Porque ele é mais largo do que a maioria também. Então, acho que funciona melhor. Deixa eu ver. Ó. O do Gui, também é um pouco mais largo, né? Do que o do Jeff. Então, ó. Vou pegar, vou trocar eles de lugar, né? De lugar. Pra ter uma estrutura mais... Assim. Ó. Essas daqui, do Raí, eu vou mandar pra baixo também. Novamente, porque ela tem uma estruturinha mais larga, né? Acho que dá essa sensação de quanto mais no alto, menos estabilidade, né? Então, pra reforçar o... De não fazer muito sentido algo mais grosso estar em cima das coisas mais finas. Ó. Do Raí. Ó, o do Raí são esses três. Ó, eu vou pegar... Puxar o Cartman pra cima deles. Pra cima deles, Cartman. Não sei se foi um Cartman certinho, mas não tem problema. Ó. Já tá ficando com a base mais sólida, né? Que faz mais sentido. Ó, o Godinho, ele tá bem larguinho. Então, eu vou puxar lá pra baixo também. Ó, já levando em consideração de todo mundo. O meu é um pouco mais fino que o do Breno e é muito próximo do grilo. Então, eu vou puxar o do grilo pra cima também, descer o do Breno lá pra base. Tá vendo que a base do grilo, ela é bem sólida? Então, eu vou tentar encaixar aqui no do Breno. E aqui, só pra poder funcionar um pouquinho melhor, eu vou preencher aqui esse espaço. Preencher espaço? Tem alguma coisa errada. O do Breno não está centralizado. Ou está... Centralizado, sim. Ah, o do grilo, ele não é simétrico. Ou eu perdi alguma coisa do grilo. Vou fazer o seguinte. Eu erravo. Ó, só pro do grilo ficar simétrico mesmo, eu vou fazer aqui o do Breno. Vou tomar essa liberdade do Breno aqui. Espero que ele não se importe. O do grilo também eu vou fazer um recortezinho só pra encaixar. Então, encaixaram bem. E eu vou fazer, acionar uma linha aqui só. Tem um encaixe um pouco melhor. Eu aqui sobre o do grilo. E tamo indo bem, tamo indo bem. Aí aqui, pra ler. O do Tim, um pouco mais pra cima. O do Jeff, um pouco mais pra cima. E aqui a gente, novamente, né? Eu tenho um que é um... Dois que são bem mais largos. Eu vou puxar os que são mais finos lá pra cima. Mais finitos. Ó, deixar esse aqui do Tim pra cá. E vamos puxando pra baixo. Mesmo que esse seja um pouquinho mais largo, né? Mas pra fim de manter eles unidos, eu vou deixar assim. Ó, esse aqui pode vir pra cima deles. Tentando seguir essa lógica. Ó. Eu tô sentindo que eu perdi alguma coisa aqui no meio do caminho. Perdi. Ó. Já tá virando uma confusão. Vou tentar não sofrer muito com isso. Ó. Tá, deixa eu arrumar novamente a ordem. Ó. O Breno foi lá pra base. Depois foi o do Grilo. Depois foi o meu. Depois foi o Daisuke. Depois do Kaxin. Depois do Igor. Depois do Bruno. Depois do Z. Aí o do Gui. Vou deixar depois o do Z. O do Raí vou colocar um pouquinho pra cima. e tem algum que eu pulei aqui. Z. Depois do Gui. Raí. Depois do Raí. F. F. Depois do Raí. Jeff. Ó. Vou descer. Vou descer o Cácter pra depois do Gui. Cácter pra depois do Gui. Aí. Sobre o Cácter. Aí. Depois do Raí. O Jeff. Jeff. Eu acho que eu vou colocar mais pra cima lá. Por tá. Ser mais. Mais largo. Ou pra ser. Ser mais fino também. Eu acho que eu vou deixar o. O do. O Elton Renato. Aureal. Lá no topo. Por conta do formato. Só por conta do formato mesmo. Porque tipo. Como não tem o encaixe lá. Eu não preciso interferir muito na arte dele. Ó. Esse aqui vai pra baixo desse. O do Senhor. Do Lá Ruxudo. Eu acho que ele pode vir mais pra baixo. Pode ficar embaixo do Raí. Embaixo do Raí. Então em cima do Raí. O Ruxudo. Virou uma confusão generalizada aqui. Mas. Tudo bem. O negócio ficar bem feito. A gente precisa fazer. Fazer isso aqui. Esse aqui é do Thomas. Jeff. Eu vou só organizar aqui. Depois eu faço. O encaixe melhor. Poderia estar puxando todos eles juntos. Sem estresse. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. O caixa ficou em cima de um outro totem. Acho que o Chocobo. O totem já tem mais de 10 metros. Com certeza. Vamos ver se tem. Que está em cima do outro aqui. Tem que descer um pouquinho tudo ali. Então eu vou selecionar tudo o que está aqui em cima. Descer. Para encaixar. Vamos fazer o encaixe. Ó. Aqui. Qual ficou o tamanho aqui? Vamos ver. Tem que ser um número par. Ó. Está com 59 de largura. Então esse que está com 59 de largura. Eu vou. Vou. Ok. Vai deformar aqui. Se eu for fazer isso. É. Eu vou fazer. Não. Não. Deixa assim mesmo. Já eu verifico novamente. A ordem está correta. Não vou preocupar com o encaixe agora. Ok. Então pronto. Eu acho que foi a arte de todo mundo aqui. Está no topo. Renato Russo. Segundo. Kelly. Terceiro. Gabin. Quarto. Tim. Life JPJ. Sexto. Jeff Lewis. Thomas. Pobro. Aí. Aí. Senhor do arrochoso. Cácter. Gui. Zé. Bruno. Igor. Quaxinim. Daisuke. Escorrer. Grilo. Breno. Escorrer sou eu, tá gente? Vai lá. Vai lá. Eu vou me indo. Estou morrendo de sono. Depois eu revejo aula e vou arrumar minha arte. Mano. Escórdia até seis. Trabalhei ajudando a família hoje. Uma coerinha. Uma mudança. Boa noite para vocês. Boa noite, Ricardo. Eu não vou. Vai ser meio que isso aqui. A gente está com ele montado. Eu vou fazer uns ajustes e a gente já vai encerrar. Tá? Então, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera. Só vou melhorar o encaixe entre as partes. Tá? Só para aparecer. Para ficar mais coerente mesmo. O que tiver é muito off. Ó. Essa daqui. Do. De quem que é? Do Zé. Ela ficou um tamanhozinho. Foge aqui no canto. Mas o que acontece? Se eu mexer aqui. Eu vou estragar um pouco a arte dele. Mas vamos lá. Eu vou fazer isso pensando no bem comum. E a gente já tem um problema na Dug também? Não. Não. É que não. É porque está para cá. Então, ó. Vamos lá. Fazer aqui, ó. De um jeito que não vai parecer tão. Não é a Dug que eu quero não. Vamos ver. Se ficar muito ruim, depois eu conserto. Mas eu acho que assim resolve um pouco. Pronto. Ficou alinhado. Ficou certinho. Quase não perde. Quase, quase, quase. Por muito pouco. Me perdoa, Zé. Mas é só para poder ficar direito aqui, ó. Quando tenta enviar. Aonde? Ó. Bane eu não. Capitão Brotra. Como assim? É. Aonde Switch está tentando mandar no Discord? Aí, fechou o teu código. Aqui? Tenta mandar de novo aí, Switch. Vê se aparece. Enquanto eu vou melhorando aqui os encaixes. Deu alguns ajustes. Só para deixar um pouquinho mais orgânico. Começa aqui. Só para suavizar. Cartman. Ó. Aí aqui é do Cartman. É um pouco problemático. Por quê? Porque aquilo, né? Tipo, meio que foge um pouco da estrutura. Eu posso fazer o seguinte. Não tem para onde correr porque tem uma variedade muito grande. Então, eu vou fazer aqui uma solução. Que eu acho que vai ser uma solução que funciona. Uma solução. Tá, contou de funcionar ou não? Que funciona para todo mundo. Eu vou deixar aqui atrás. Vou colocar aqui uma base. E eu vou só preencher aqui. Só para poder não passar essa sensação de... De que a gente perdi alguma coisa. Tá? Vou ver se eu consigo fazer isso aqui de forma assim. Perde um pouquinho do Cartman. Deixa eu rever as cores aqui. Criar um paleto a partir do Sprite. Já tem um problema aqui. Tem mais cores do que deveria. Depois eu vou rever isso aqui. Alguém usou o cheat code. Ah, não. É quanto a transparência. Tô por. Tô por. Não, não tô por. Não, não tô por. Depois eu vejo isso certinho. Não é porque era para todo mundo usar as mesmas cores. Não era para ter esse tanto de cor aqui, não. Vamos lá. Melhorando esse encaixe aqui. O que aconteceu? Perdi o centro. Perdi o centro. Eu fiz um encaixezinho aqui da do Kelvin. Aí aqui, na do Garbim, eu vou fazer uma coisa também. Só para melhorar o encaixe. Liberta o Garbim. Aqui também, a mesma coisa. Na verdade, eu vou mexer no do Ratinho, né? Só para poder encaixar ele, ó. Vamos lá. Desceu o 2? Desceu o... O que foi que aconteceu? Aqui não estava simétrico? Sim. Sim. Nesse do Tim também, só para... Está fora de posição? Não estou entendendo. Faltou um tamanho aqui. Vamos lá. É só fazer esse ajuste aqui, tá, Tim? Estou achando que é esse aqui do Tim, hein? Que está com mais cores do que deveria. Fazer o seguinte... É, deve ser isso mesmo, Sérgio. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor. Aqui, melhorar um pouquinho. Pouca coisa. Um minutinho também. Só para o encaixe funcionar. Aí, ó. Esse aqui é um que ficou muito dissonante, né? Do LivePJ com o do Jeff. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó. Só reduzir a base, tá? O antigo que você fez. Deixa eu passar isso aqui. Não tem assim mais. Aí, aqui. Entre o do Jeff e o do Thomas. Ó, do Thomas, eu vou preencher aqui o fundo. Thomas, deixa eu ver como é que fica. Só porque aqui, realmente... Tá, eu vou tentar fazer outra coisa. O Thomas, vou dar uma roubadinha aqui, tá, Thomas? Só para funcionar melhor o Totten, ó. A sua base, eu venho até aqui. Então, eu desci um pouco mais. E aqui, eu vou fazer o seguinte... Subir também um pouco mais. Só para não... Não, eu vou fazer isso aqui. Aqui em cima, eu preencher esse espaço vazio, tá? Só para poder ficar um pouquinho mais dentro da proposta. Se você achar muito ruim, Thomas. À vontade, é? Então, beleza. Ah, deixa eu tentar seguir o padrão aqui que você fez. O volume. Então, aqui... O que é que o meu post está grande? Eu não sei. Eu acho que assim ficou... Bom... Mais ou menos. Está de boa? Senão, eu mudo aqui. Não tem problema nenhum. Vamos ver se fica melhor assim. Não. Me diz aí. O que você achou? Senão, eu posso tentar outra coisa. Pronto. Eu vou tentar outra coisa. Eu não achei que ficou legal. Não... Não... Eu vou fazer algo que representa melhor o que você fez aqui. Que é o seguinte... Mesma coisa, se você achar que ficou legal... Depois eu ajusto. Vou deixar assim, com a orelhinha saindo para fora. Encaixo aqui. Aí, todos de cima aqui. Eu vou colocar assim. Aí, aqui eu vou colocar o seu por cima do Jeff. Só para a orelhinha sair. Pronto. Assim já ficou massa. Eu acho que ficou legal. Aí, aqui... Eu vou só arrancar essa parte. Eu acho que ficou muito bom assim. Aqui eu vou deixar só um pouquinho mais arredondado do Rogro. Encaixe. Ficou bom, mas não está simétrico do Cartman aqui. Então, eu só... Deixar, tornar ele simétrico. E aí, aqui eu vou deixar o seu por cima do Cartman aqui. E aí, aqui eu vou deixar o seu por cima do Cartman aqui. O encaixe, mano, acho que ficou. Mais ou menos. Deixar só mais arredondado aqui. Como eu fiz ali. E todos os outros encaixes, eu acho que estão ok. Deixar só mais arredondado aqui. Então, pronto. Acho que todos já ficaram aqui mais ou menos, né? Mais ou menos, eu digo, um encaixe da melhor forma possível. Deixar só mais arredondado aqui. Então, ó. Começando aí. O Breno ficou aqui. Grilo. Depois o Godin. Depois o Daisuke. Depois o Gaxinim. Igor. Bruno. Zê. E Pixel. Cácte. Senhor do Larrochoso. Raí fez alguns, né? O Raí fez quatro. Depois a gente tem o Rogro. Tomás. Jeff Luiz. Life PJ. Life JPJ. Tinho. Garbim. Kelvin. E lá no topo, o Renato Russo. E assim, normalmente, o tipo do Renato Russo aqui, porque como ele não tem encaixe, né? Eu achei que ficou mais legal no topinho do Totem. Passar mais uma vez aqui devagarinho agora. Aí, pra gente dar uma olhada. Uma última olhadinha. Tem mais dois? Tão de sacanagem. Tão de sacanagem. Ó, o do Switch. Copial do Switch aqui. Deixa eu ver se é que fica melhor o do Switch. Ai, Switch. Coloquei certo? Switch. Switch. Ó, acho que o do Switch encaixa bem aqui, debaixo do guaxinim do Thomas. Então, o Switch vai pra cima do voo. Vamos aumentar aqui, né? Um pouquinho mais. Vamos aumentar aqui, né? Um pouquinho mais. E, por último, deixa eu ver se tá certo o do Switch. Ó, do Switch ficou abaixo. Por último, a homenagem aqui do Mateus. tem que ficar no topo, né? Tem que ficar no topo? Tem que ficar no topo? Tem que ficar no topo, não. Um pouquinho mais. Tem que ficar no topo. Tem que ficar no topo. E, por último, eu vou colocar o do Renato Toso por cima. ai meu Deus do céu vou ter que tirar agora essa cabeça aqui não tem como não ficar no topo essa homenagem vou pegar aqui o do reposicional do do Renato ficou embaixo do que é o vinho e do que é o vinho eu vou deixar encaixado atrás vou só puxar o preenchimento lá no topo eu né vou fazer um ajuste aqui tá é Matheus só pra poder o encaixe ficar melhor ai 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 é pra isso né é pra isso que eu ensino vocês fazer um brilho na careca não já tem aqui já tem o brilho já tá ótimo já tá ótimo tem porque fazer mais brilho aqui ai 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 se você quiser fazer o brilho você pode fazer depois eu substituo pra versão que vai ser publicada tá é pessoal foram essas deixa eu passar aqui de novo né última aqui o Matheus mandou uma homenagem muito obrigado pela homenagem tá qual o atalho pra aumentar o canvas o Elton perguntou né o Tim é C C é um atalho pro canvas size tá Tim você pode aumentar aqui né ou pode manualmente mesmo é galera o Totem ficou sensacional ficou muito maneiro mesmo gostei muito do exercício espero que vocês também tenham gostado que vocês tenham curtido participar nossa o resultado ficou muito muito melhor do que eu imaginava do que eu esperava e o que eu vou fazer agora é eu vou pegar essa imagem vou fazer fazer salvar ela todas elas separadamente né pra pra poder fazer os posts e também vou fazer um vídeo né um vídeo de movimentação aqui do do Totem né como se fosse a câmera subindo assim pra ele ser postado nas redes sociais também e assim vamos lá tem algumas coisas que estão ó deixa eu só ver aqui se tá ficou certo agora ficou é eu vou pedir pra vocês o seguinte o seguinte o seguinte o seguinte galera eu vou pedir pra vocês ó pegarem os nomes de vocês que estão ali aqui no no Discord né todo mundo que fez o exercício colocar o nome e do lado colocar o o handler né o o arroba de vocês do do Instagram se vocês não tiverem então eu vou colocar aqui ó o nome nome e aqui do lado o arroba do Instagram colocar do Instagram se não tiver Instagram vocês colocam o Twitter um ou outro tá não é pra ser os dois não só um ou outro é essa postagem né do vídeo vou fazer vou colocar no Instagram e também mais pra frente a gente prepara uma do Twitter mas vamos focar no Instagram por enquanto tá bom aí eu vou pedir pra vocês fazerem isso e vou colocar aqui o meu né colocar aqui João S e o meu arroba é esse então vocês façam isso aqui no de vocês também tá bom é eu vou pedir agora eu vou pedir caramba aqui como assim é eu vou pedir pra vocês fazerem só isso pra todo mundo que tá colocando tá bom que aí na hora de fazer a postagem na hora que eu marcar eu marco todos vocês junto comigo lá beleza pessoal por hoje vai ser foi só isso mesmo só a montagem do Totem é eu vou preparar esse arquivo é eu não sei se eu vou preparar ele em live mas se eu preparava uma live fora da aula né que a gente já gastou eu digo gastou é porque normalmente as aulas são mais expositivas né é mais uma compartilhação assim eu estou compartilhando o conhecimento com vocês mas nessa aula de hoje acho que vai ser bem legal nem o Instagram e o Twitter que chegou o momento ué o que aconteceu com o seu Instagram aqui você tem Instagram parodizar o Instagram usa o seu Instagram só para o Pixel Art cara deixa lá só para você fazer Pixel Art é então assim essas duas últimas aulas né elas foram dedicadas ao Totem e novamente o Reforce eu acho que é muito legal eu espero que mais alunos depois de ver o resultado a galera que participou aqui se sintam motivados para poder fazer essas artes é os alunos que fizeram a arte mas não se encaixaram no template puxa o template faz outro aí que eu encaixo vocês para quem não fez e ficou fora tá para quem já fez os exercícios para quem não fez já está encerrada mas para quem fez não se encaixou eu deixo eu deixo vocês fazer né que foram poucos para poder entrar aqui na postagem tá bom galera novamente eu reforço essa importância de participar do exercício eu acho que o resultado foi sensacional espero que vocês tenham curtido também mas no futuro não distante eu vou fazer a postagem marcando todo mundo que participou para a gente ter uns posts legais e depois vocês podem se vocês quiserem separadamente colocar as artes de vocês lá na paleta dentro do dentro do ospec tá bom naquele link que está lá na proposta do exercício mas depois eu vou fazer isso também em conjunto com o quadro acho que eu vou tentar subir a arte todo mundo junto lá não vai funcionar senão a gente faz só um um blocão assim com todas elas beleza pessoal muito muito obrigado a todo mundo que participou obrigado para todo mundo que ficou até o final hoje e semana que vem vai ser um conteúdo mais didático né mais teórico para que vocês se apliquem e desenvolvam uma pixel art de vocês beleza galera muito muito obrigado esse foi o resultado do segundo exercício de colaborativo do Vivendo de Pixel é acredito que todo mundo que fez tenha se divertido eu diverti pra caramba não só fazendo a minha arte né minha colaboração pro Totem mas também vendo toda a colaboração de vocês e em uma semana aí eu vou sentar com o Breno e a gente vai fazer a proposta do próximo exercício pra quem quer participar segue lá no Instagram entra no servidor Discord do Vivendo de Pixel e fica de olho na comunicação que acontece lá dentro beleza mais uma vez muito obrigado eu sou o João S eu sou artista animador e também faço arte técnica trabalho profissionalmente com desenvolvimento de jogos e pixel art há quase 10 anos e esse é o Vivendo de Pixel o canal que tem como te ensinar de como te encontrar o seu pixel art e mostrar a forma de como você pode transformar esse hobby da pixel art em uma profissão beleza pessoal muito boa noite muito bom descanso e eu vejo vocês na aula semana que vem pra você não perder nenhuma das notificações da aula se inscreve na lista de e-mail que tá na descrição aqui do vídeo pra você sempre receber uma notificação diretamente no seu e-mail também tá pedindo pessoal lembra de deixar aquele like eu sempre me esqueço deixa aquele like se vocês gostaram dessa aula se gostaram de participar desse exercício ou se pensam em participar no futuro que é pra eu saber também que esse vídeo esse tipo de conteúdo também é muito interessante pra vocês tá bom é isso galera muito boa noite muito bom descanso e até semana que vem